E a gente começa o Jornal do Estado falando sobre a repercussão dos projetos de reajuste salarial para os servidores públicos do Estado que foram aprovados na sessão dessa terça-feira. Mais de 60 mil servidores tiveram salários reajustados, mas professores e policiais ficaram insatisfeitos com o índice concedido. A sessão da terça contava com cerca de 30 projetos para serem votados. O mais importante, o 67, que tratava dos 5% de reajuste de servidores. O PL de Autoria do Poder Executivo foi aprovado. Já as emendas que sugeriam mudanças no reajuste das categorias dos servidores da saúde, educação e forças policiais foram consideradas inconstitucionais. As emendas muitas vezes nem tramitaram. Então foi realmente um show de horrores. A gente percebeu que queria que fosse uma votação mais rápida para acabar logo. Então foram vários projetos votados de uma vez, sem a presença do público. Depois de 10 anos, chegou a esta casa um projeto que trata da revisão geral de todos os servidores públicos. Foram mais de 60 mil servidores que tiveram os seus salários reajustados positivamente, com reajustes que saíram de 5% até 34%. As forças policiais ganharam um reajuste de 5%, mas um acréscimo de 2%. Já os professores não tiveram um reajuste de 33,24%, mas sim um de 10,16%, que deve ser incorporado ao salário como um abono, que tem prazo de validade, dezembro deste ano. Congelamento de triênio, progressão vertical acabou. O piso de 33,24% não foi dado, por mais que eles digam o que quiser. Um abono não quer dizer que foi dado o piso. A desvalorização continuada da Polícia Civil, Militar, de todos, da Segurança Pública, também foi claramente denunciada. São uma defasagem de mais de 10 anos, esse reajuste de 7%. Não chega nem perto do que realmente deveria ser feito. O próximo passo dos projetos aprovados na Assembleia Legislativa é a sanção por parte do governo do Estado. Para as categorias que se sentiram prejudicadas, essa aprovação simboliza um desmonte e os prejuízos chegam em curto prazo. No dia de ontem, os deputados aprovaram projetos de lei que aprofundam o massacre aos aposentados, que já vêm sofrendo os descontos de 14% desde 2020 e que, de um reajuste, que eles têm direito por lei de 33,24%, o governo garante e os deputados aprovam apenas 10,16%. Um percentual que não cobre nem as perdas que os professores já vêm sofrendo ao longo dos anos. Nenhuma das pautas de interesse do Movimento Polícia Unida foi discutida e aprovada e nem aqueles que eram de interesse da gestão, a criação de uma classe superior e a diminuição de intestícios que trouxesse realmente razão. Policiais tiveram reconhecimento de 2%. O Movimento Polícia Unida continuará firme com as demandas que foram aprovadas no coletivo. Segundo o líder do governo na Assembleia, os projetos não foram entendidos pelas categorias de forma correta. Entre os aspectos positivos destacados pelo governo nas leis, está a suposta incorporação de gratificações aos salários dos aposentados. Claro que os 14 mil servidores do PCCV que têm menores salários tiveram reajuste da ordem de 34%. E os demais servidores tiveram reajuste variáveis. Alguns com 5%, no caso da Polícia Civil, da Polícia Militar, 7%, a saúde 10%. O magistério teve um reajuste que somado aos projetos de lei significa 33,24% retroativos ao mês de janeiro que deverão estar presentes já no pagamento de abril. É evidente que a gente sabe que o reajuste nem sempre corresponde à expectativa. Poderia ser maior, poderia ser mais amplo, poderia ser de uma outra forma, mas é um reajuste, é uma revisão geral. O líder do governo, deputado Zezinho Sobral, falou ainda sobre a aprovação do projeto que revoga a obrigatoriedade do uso da máscara. Tivemos um projeto que fala sobre o uso da máscara, que na realidade não é a extinção, a desobrigar a usar a máscara. Pelo contrário, é transferir para o comitê científico a possibilidade de deliberar aonde devemos usar máscara, aonde será obrigatório e exigido. Talvez, quem sabe, no transporte público, pode desobrigar no ambiente de praia, enfim. De acordo com a cidade, o município, existe ou não casos de contaminação, existe ou não casos de internação, como é que está a vacinação. Então, a flexibilização desse uso vai depender do comitê.